Hoje a gente está retomando a nossa campanha de Guardião da Vida, a conscientização sobre os riscos da rede elétrica. A gente está aproximadamente nove anos fazendo essa campanha. A conscientização com as crianças foram nossos multiplicadores e a gente percebeu que, nesses nove anos, a gente abaixou bastante o índice de acidente com a nossa rede elétrica, principalmente com crianças empinando pipa. Nosso material é muito vasto, tem vídeos que explicam os perigos, não só para a criança, mas também para os adultos, que têm esse hábito, vamos dizer assim, essa diversão de empinar pipa. A gente reforça bastante aqui que é não utilizar cerol, nem aquela famosa linha chilena, empinar fora da rede elétrica, tipo na praia, nos bosques. E se por um acaso a linha enroscar do nosso cabelo elétrico, não tentar retirar, deixar lá e acionar a CPFL, que a gente vai lá e retira com segurança. Os meus amigos, o canal Rosa, tem que empinar pipa e o fio prende e eles tentam pegar, mas não pode. Aí deu um pouco de medo e na hora que soltou fogo, eu fiquei com muito medo. Legenda Adriana Zanotto